Boa tarde, pessoal. Então, eu estou aqui na Feira Ripe de Ipanema, que está fazendo, comemorando hoje os 53 anos da Feira Ripe, uma feira tradicional do Rio de Janeiro, né? Os artesãos, os artistas plásticos. E temos também uma praça, para hoje, fizemos uma praça de alimentação, o currículo das ruas, cervejas artesanais, vai ter uma roda de samba a partir das 3 horas. Fantástica, com a Deide do Banho. Então, eu estou passando aqui para convidar todo mundo para vir para a Feira Ripe de Ipanema, para participar dessa festa dos 53 anos da Feira Ripe. Estou esperando vocês aqui dentro para fazer um sambinha legal para a Deide do Banho. A gente está ocupando aqui toda a edição da Feira Zilidu. Nós temos todos os produtos árabes feitos por nós. Espirras, quibes, comidas típicas, que permeia por todo o universo árabe, turco e otomano. Vem apreciar! Aproveitem o dia maravilhoso Ipanema. Estamos aqui comemorando os 53 anos da Feira de Ipanema, patrimônio cultural do Rio de Janeiro. As torteleques de limão, amêndo, maçã e baracará. Temos a bomba de creme e folhas de chocolate. Tragiciano de braga, docinho doceano. Estou demorando os 53 anos da Feira Ripe de Ipanema, não é? Olha isso aqui! A galera linda! Praça de alimentação com som! Maravilhoso! É o auge, galera! Top! Venham vocês também, venham! Que é tudo muito bacana! Olha esse pastel! Top! O que é? Trazemos produtos da Dela em casa. Tem antepastos, tem geleias, tem produtos de churrasco, tem pacas, tem as pimentinhas, os kits de pimenta, tem gin, especiaria pra gin, tem os vinhos. Bastante coisa! Vem pra cá! Vem, vem, vem! Vem! Vamos girar aqui na Feira Ripe de Ipanema. Servilhinhos de trigo, topo coentro e capim limão. A fábrica nossa lá em Itaguaí, somos topo grande, estamos aqui na Feira Ripe. Música Música Legenda Adriana Zanotto